E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 4. A gente está no update 38, pelo que eu já imaginava, a gente não vai ter nenhum carro novo, mas vamos dar uma conferida nos desafios e nos prêmios que a gente vai poder resgatar nesse update e nos eventos sazonais. Show de bola! Estamos aqui no evento sazonal de verão, que vai começar na quinta-feira agora, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos prêmios que a gente vai poder resgatar. Eu já estou vendo aqui que completando 80% das estações, se a gente fizer 80% no verão e 80% no outono, a gente consegue pegar o ponto do backstage pra resgatar um carro lá nos bastidores. Eu acho que no inverno a gente já consegue fazer 80% pra gente pegar esse Bonnie Shaker aqui, que é um carro super apelão na classe A, um carro apelão na classe S1, um carro muito bom. Quem não tem, eu recomendo ter esse carro aqui, então já está interessante isso aqui. Esse amarelo aqui já é o evento de verão, o próprio evento de verão, tá? Então completando 50% a gente vai poder pegar um backstage e completando 80% desse evento de verão, a gente vai poder pegar esse mini aqui, que eu acredito que é um mini, tá? Eu pegaria esse carro aqui só pra colecionar, nunca vi o pessoal levando esse carro aqui pro modo competitivo, né? Aqui a gente tem um evento de tirar foto, aqui a gente tira uma foto e ganha pontos aqui pra ir completando o evento de verão. Aqui a gente tem a loja do Fosetom, onde pode ter carros especiais aí pra gente pegar. Na sequência de evento de verão, a gente tem esse evento aqui, que não vai dar um carro, então eu não achei interessante, tá? Vai dar um tal de Trial T, deve ser algum acessório aqui que essa mulher está utilizando. Então pra mim isso aqui não é interessante. A gente tem um evento de exibição, correndo contra o trem, isso aqui é muito fácil. Na sequência a gente tem esse jogo de recreação aqui pra ganhar um emote, também não é um carro. Esses três aqui a gente não ganha carro também, é uma placa de perigo, área de velocidade e radar de velocidade. Aqui a gente tem corrida de velocidade pra ganhar esse traje vermelho aqui, eu acho bonita essa roupa aqui, mas não é muito interessante pra quem quer carros. Aqui a gente tem uma corrida de rua pra ganhar esse Charger Daytona, agora sim um carro, né? E aqui a gente tem essa corrida aqui, eu acho que esse ícone aqui representa a corrida de rally pra ganhar esse mini aqui. Aqui, né, tá mostrando que a gente vai ter um rivais mensais, é importante fazer isso aqui. Esse aqui é um rivais mensais, pelo que eu tô vendo, é de Rimac. E aqui a gente tem a ranqueada, é importante fazer esses dois aqui porque eles vão valer por todas as estações, os pontos desses dois eventos aqui. Cara, na minha opinião tá valendo fazer apenas 50%, mas pelo que eu estou vendo aqui não tá tão difícil não. Eu acho que como o Forza Horizon tá meio que se despedindo, né, falta um tempinho ainda, esses eventos aqui estão fáceis, tá? Isso aqui tá mais pra quem começou no jogo recentemente. Agora a gente está no evento de outono, que vai ser depois dessa quinta-feira, na próxima quinta, começa o evento de outono. Completando 50%, a gente vai ganhar o backstage. Completando 80%, a gente vai ganhar esse Daytona, que eu não sabia que esse carro era raro pra ele estar aqui, né? Mas completando 80%, ganhei ele. É um carro bacana na classe B, classe A. Na classe S1 tem a galera que gosta de correr com esse carro aqui no inverno. Então completou 80%, levou esse carro. Pra mim eu já não estou achando muito interessante fazer 80%, mas vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o evento de tirar foto, a loja do Forza Tom, que não dá pra gente ver isso aqui no momento. O que tem lá dentro pra gente comprar com os pontos do Forza Tom. Nas sequências dos eventos de outono, a gente tem uma corrida online aqui em equipe pra gente ganhar esse Lotus 2005, que não tancou. Eu acredito que esses carrinhos aqui só tem motor de rali e não é muito bom em corridas de velocidade. Talvez até uma corrida de rali pode ser interessante, mas eu nunca vi ninguém correndo com esse carro aqui no online. É interessante pra quem quer colecionar. A gente tem jogos de recreação pra pegar essa Ferrari F40, que na S1 não tancou muito bem não, mas é um carro muito bonito. Pra quem não tem, vale a pena fazer isso aqui. A gente tem esses três desafios, né? Placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade, só pra ganhar pontos. Na sequência a gente tem essa corrida pra gente pegar um Ford Mustang 69, bacana. A gente tem outra corrida aqui, isso aqui é corrida de rua pra pegar esse Nissan aqui. Esse carro é bonito e ele é bom na classe A. A gente tem outra corrida aqui pra pegar esse Ford, é o Ford Falcon. O Edson Forza é melhor do que esse aqui, tá? O Edson Forza na classe S1 tem uma aceleração muito boa. No ponto de vista de quem joga há muito tempo Forza Horizon, não vai achar interessante, mas eu acho divertido fazer os eventos sazonais. Mas pensando no lado de quem já tem muito tempo do Forza Horizon e o pessoal do canal, não vai achar tão interessante assim. Agora nós estamos no evento mais chato, que o pessoal não gosta, que é o evento de inverno. Completando 50%, a gente vai levar um Mini. Parece que esse update 38 tá fazendo alguma homenagem ao Mini, eu não entendi ainda. E completando 80%, a gente vai levar essa Land Rover, né? Edição Forza, que eu nunca vi ninguém correndo com ela. Um carro assim que eu acredito que na roleta é muito fácil ganhar esse carro. Então, os desenvolvedores, eu acho que eles não têm muita noção dos carros que eles colocam aqui. Eu espero que a loja do Forza Tom esteja boa pra compensar esses prêmios aqui, né? A gente tem aqui um evento pra tirar foto, a loja do Forza Tom. Na sequência, a gente tem uma corrida online em equipe pra levar esse Mini, que não tancou. Depois a gente tem um evento de exibição. Esse evento aqui é muito fácil. Na sequência, a gente tem jogos de recriação pra levar esse Challenger 1970. Interessante pra quem não tem esse carro, é bonito e bem, assim, icônico, né? Todo mundo gosta desse carro, porque ele já fez parte de vários jogos. A gente tem aqui área de perigo, placa e radar de velocidade. A gente tem corrida de velocidade aqui pra ganhar esse Porsche 914. Não curti muito o design desse carro. A gente tem um evento aqui pra ganhar uma dança, pelo amor de Deus, né? A gente tem corrida de cross, esse ícone aqui eu boto fé que é de cross. Pra gente ganhar outro Mini, meu Deus do céu. Esse evento aqui eu já não gostei muito dos prêmios, né? Achei muito interessante, eu espero que a loja do Forza Tom compensa isso aqui. Agora a gente está no último evento do Update 38, né? O último evento sazonal, o evento de primavera. Completando, ah, que interessante, Buick, completando 50%, a gente pega um Buick. E completando 80%, a gente ganha uma BMW M5 edição Forza que não tancou. Eu acredito que esse carro aqui todo, qualquer roleta dá pra ganhar esse carro aqui, então, né? Já não gostei. Os eventos aqui completando 80%, nenhum achei interessante. Aqui a gente tem um evento aqui pra tirar foto, pra ganhar pontos. A loja do Forza Tom, espero que tenha alguma coisa interessante aqui dentro pra compensar esses eventos aqui. Na sequência, a gente tem, na minha opinião aqui, o melhor prêmio de todo o Update 38, né? Que dá pra gente ver, tirando a loja do Forza Tom. Que é essa corrida online equipe aqui pra pegar o Apollo. Isso aqui realmente vale a pena fazer pra pegar esse carro. Aqui tem jogos de recriação pra gente ganhar esse Focus aqui de Rally, que esses carros aqui de Rally da Honegan, nenhum tancou. Tirando o RS200, né? Que é o único, sim, que é bom. O restante não são bons. A gente tem placa, radar e área de velocidade aqui. Na sequência, a gente tem um evento aqui pra pegar essa Ferrari F12 TDF. Interessante isso aqui, bacana. Um evento pra pegar uma 599 GTO. Não sabia que esse carro aqui era um carro épico. A gente tem um evento aqui pra gente ganhar esse Lexus RCF. O único evento aqui que tá valendo a pena mesmo é o último, né? O restante eu não gostei, não. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, o que tá valendo a pena é isso aqui mesmo, gente. Então é isso. Deixe aí nos comentários o que você achou desse Update 38. Na minha opinião, tinha muitos carros legais que eles poderiam ter colocado nesse evento do Update 38. Eu achei muito, muito fraco. Mas, deixe aí nos comentários o que você achou. Aproveita e deixa o like também. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas e informações de força aqui no canal. E até o próximo vídeo.